Anjo do litoral de ternura morena Gênio difícil da gota serena Coração grande tem a pequena A pose de durona se desfaz nesse poema Ô menina, bonita do Recife Que chegou em Brasília e veio encantar Trouxe um sotaque, um jeito diferente Que logo, logo fez-me apaixonar Linda e formosa, dos céus ao pé de pera Gata mandona, data marineira Estes belos olhos de castanho profundo E caixos cheirosos pra mim roscar Como resistir ao que não se pode negar Foi um primeiro encontro para a chama atiçar Desde então não posso a ninguém esconder Figura ímpar em meu coração Sabes que eu amo você Música Música Música